mostrar aqui para vocês então a área mais rica da cidade lá de lá você pode ver são prédios provavelmente, acredito eu que de 20 andares que esse rio normalmente fica congelado durante o inverno agora voltou ao normal e aqui seria outro condomínio, esse é um condomínio realmente de classe alta da cidade aqui ainda aquela parte do condomínio ainda, mas é só com portão, não é muro vai ver o lugar é realmente incrível vai ser mais um parque na cidade, um parque nós não conhecíamos, é a primeira vez que estamos visitando e é um momento legal, um momento bonito porque agora é primavera praticamente e aí e é isso aí, mais propaganda tem que fazer propaganda mesmo local extremamente limpo, cuidado, seguro vou mostrar para vocês aqui a estrada, como é que é então aqui na frente é outro residencial, condomínio carro parando para as senhoras atravessarem aí eu pergunto para vocês, dá uma olhada na estrada, é um tapete agora vocês acham que alguém vai reclamar do governo aqui? e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto